Música 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 Essa meira não é um dia Gute que não cháuei de nós Essa meira não é um dia Gute que não cháuei de nós Gute que não cháuei de nós Gute que não cháuei de nós A minhaira não é um dia E ela não cáuei de nós Tanto não cháuei de nós Tese que não Siri A sua cara não é um dia Ye me ra dheena natan hai Yaha maho jat yasiru Ye me ra dheena natan hai Thank you very much